Olá, ouvinte! Obrigado por escutar a Top Audiolivros! Lembre-se de seguir o nosso canal aqui na plataforma e também as nossas redes sociais. Preparamos um gráfico do livro com as principais ideias e sacadas do autor. Clique agora no link gráfico do livro na descrição e tenha acesso ao material ilustrado com passos simples e fáceis para você saber tudo sobre o livro em minutos. A Psicologia Financeira, Lições Atemporais sobre Fortuna, Ganância e Felicidade por Morgan Ouzel O Grande Ri e Daí Muitos livros de finanças se concentram nos aspectos técnicos do dinheiro e do investimento, por exemplo, como selecionar ações ou criar um portfólio. Neste livro, Ouzel aborda o fato muitas vezes ignorado de que somos seres irracionais e emocionais, não máquinas que otimizam o retorno do investimento. Seu sucesso financeiro depende mais de suas habilidades sociais, como você lida com sua psicologia e impulsos emocionais, do que de suas habilidades técnicas em análise financeira, regras e leis do mercado. Introdução Ouzel escreve sobre finanças desde 2008. Por meio de sua pesquisa, ele percebeu que a sorte e os comportamentos humanos desempenham um papel muito maior na determinação do sucesso financeiro do que planilhas e análises. Por exemplo, o frentista e zelador de um posto de gasolina Ronald James Lee de conseguiu acumular 8 milhões de dólares em sua vida economizando o que podia e investindo seu dinheiro consistentemente em ações blue chip. Por outro lado, Richard Fusconi, graduado em Harvard e executivo da Merrill Lynch, faliu durante a crise financeira de 2008 depois de gastar muito e fazer grandes empréstimos. Neste livro, Ouzel compartilha suas descobertas, crenças e abordagem ao dinheiro. Por meio de uma série de histórias e capítulos, apresenta 18 tendências, falhas, comportamentos ou atitudes relacionadas que afetam seus resultados financeiros. Estes juntos formam a psicologia do dinheiro. Entenda a psicologia do dinheiro. Nesta sessão, organizamos os 18 conceitos sobrepostos em três temas principais. Conheça suas lacunas, limitações e preconceitos. Achamos que sabemos como o mundo funciona, mas nossa visão de mundo é realmente muito limitada. Cada uma de nossas experiências pessoais reflete apenas uma pequena fração da experiência humana coletiva através das gerações. Nossa visão de mundo é moldada por nossas experiências de vida. Portanto, pessoas de diferentes gerações, origens e experiências de vida percebem o dinheiro de maneira diferente. Alguém que cresceu pobre ou faminto interpretará riscos e recompensas diferentemente de alguém de uma família rica que nunca teve que se preocupar com o dinheiro. Alguém que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial ou passou por uma recessão constataria o dinheiro diferentemente de alguém que cresceu em uma economia estável. As decisões financeiras de outras pessoas podem parecer loucura para você, mas fazem muito sentido para elas. Você nunca entenderá as inseguranças financeiras de alguém apenas lendo sobre isso, você deve experimentá-lo pessoalmente para compreendê-lo completamente. Embora o dinheiro exista há milhares de anos desde 600 a.C., a maioria de nossas ferramentas modernas de investimento a financeiros são, na verdade, muito novas. Por exemplo, o S401-1K, a espinha dorsal de seu planejamento de aposentadoria, foi introduzido em 1978, e o Rotira foi adicionado apenas em 1998. Mesmo os fundos de índice foram desenvolvidos apenas na década de 1970. Dominar essas novas ferramentas a conceitos, tornando-nos coletivamente inexperientes no jogo de dinheiro moderno. Sempre temos dados incompletos sobre uma situação. No entanto, não percebemos o que não sabemos porque nossos cérebros criam histórias para preencher as lacunas. Isso nos dá uma ilusão de compreensão, certeza e controle, o que é psicologicamente reconfortante, mas leva a decisões ruins. Durante o planejamento, focamos no que podemos e queremos fazer, negligenciando outros fatores além do nosso controle. Nós superenfatizamos o impacto de nossas habilidades e desconsideramos o papel da sorte ou eventos aleatórios. Tornamos-nos excessivamente confiantes em nossas crenças e conhecimentos. Até mesmo os relatos da história dos historiadores são tendenciosos porque buscam fatos e interpretações para confirmar suas opiniões. Essas histórias são poderosas o suficiente para impulsionar a economia. Durante uma bolha de mercado, as pessoas continuam comprando porque dizem a si mesmas que os preços continuarão subindo. Quando a bolha estoura, as pessoas se retiram do mercado e dizem a si mesmas que o futuro é sombrio. Perceba o quanto você não sabe e não pode controlar, e tenha cuidado com as histórias que você conta a si mesmo. Se você quer que algo seja verdade, é mais provável que acredite em uma história que exagera a sua probabilidade. Só porque você quer que seu investimento dobre em um ano não torna mais provável que isso aconteça. De fato, entre 2008 e 2017, 85% dos fundos mútuos ativos não atingiram o seu benchmark. Tendemos a enfatizar demais a habilidade e o esforço, quando os resultados geralmente são mais influenciados pela sorte e pelo risco. Nenhum sucesso ou fracasso é devido apenas ao trabalho duro ou decisões sábias. Suas circunstâncias definem as oportunidades disponíveis para você. Cada ação que você realiza também tem efeitos cascata não intencionais. Veja a Microsoft, por exemplo. Bill Gates era inteligente, trabalhador e tinha uma rara afinidade por computadores. No entanto, ele também teve a sorte de frequentar uma das únicas escolas de ensino médio de seu tempo com um computador, que Ouzel estima ser uma chance de um em um milhão. Gates acabou cofundando a Microsoft com seu colega Paul Allen. Eles tinham um amigo próximo, Kent Evans, que compartilhava suas habilidades e paixão por computadores. No entanto, Evans não fazia parte da Microsoft porque morreu em um acidente de alpinismo, outro evento raro. Tanto Gates quanto Evans eram inteligentes e adoravam computadores, mas caíram em dois extremos de sorte e risco. Sorte e risco existem em todas as situações. Para ser mais objetivo. Não tire conclusões precipitadas de exemplos extremos, pois eles provavelmente serão fortemente influenciados pelo acaso a risco e difíceis de replicar. Procure padrões mais amplos em muitos casos. Por exemplo, é difícil ser o próximo Warren Buffet, mas é muito mais fácil conseguir liberdade de tempo e dinheiro. Lembre-se, as coisas nunca são tão boas ou tão ruins quanto pensamos. Não seja rápido demais para julgar as pessoas, incluindo você mesmo. Nada, por exemplo, trabalho duro, orgulho, é 100% bom ou ruim. Quando as coisas estão indo bem, você deve saber que não é invencível. Quando as coisas derem errado, saiba que você não é um desastre. Um pequeno número de eventos influencia a maioria dos nossos resultados. Um punhado de eventos atípicos inesperados, por exemplo. A Segunda Guerra Mundial, a invenção dos antibióticos ou da internet, podem mudar o curso da história. Frequentemente ouvimos falar de coisas extraordinariamente grandes, lucrativas ou impressionantes. Tais mega-sucessos são realmente extremamente raros e subestimamos a frequência com que as coisas ou as pessoas falham. Por exemplo, a Disney fez mais de 400 desenhos animados perdidos antes de ganhar com a Branca de Neve e os Sete Anões. Heisberg-Grün acumulou muitas obras de arte, das quais apenas uma pequena parte se tornou um bem valioso. Os capitalistas de risco perdem dinheiro na maioria de seus investimentos, mas recuperam seus lucros dos 3 a 4% principais das startups. Não reage exageradamente ao fracasso. Você pode estar errado sobre metade de seus investimentos e ainda ganhar muito dinheiro. Se você investir consistentemente pequenas quantias por um longo tempo, independentemente das condições do mercado, você superará a maioria das pessoas que escolhem ações ou movem seus investimentos para dentro ou para fora do mercado. A história pode nos ajudar a aprender o que funciona e o que não funciona, e como gerenciar nossas expectativas. No entanto, dados a tendências passadas não podem prever com precisão o futuro. Mudanças nas histórias e preferências das pessoas, que orientam suas decisões financeiras. Eventos atípicos, por exemplo, Segunda Guerra Mundial, crise financeira de 2008, que são recordes, sem precedentes e sem nenhuma maneira de prever seus detalhes ou efeitos cascata. Mudanças estruturais nas sociedades e economias que perturbam tendências a normas passadas. Por exemplo, o financiamento empresarial, as normas contábeis e as práticas de contratação mudaram drasticamente nos últimos 50 anos. Mudanças como a internet, capital de risco e crowdfunding também tornaram obsoletas muitas práticas comerciais antigas. Assim, quanto mais profundas forem as análises históricas, mais genéricas devem ser as conclusões. O pessimismo é mais frequente, mas há motivos para otimismo. As mais notícias e as previsões de fatalidades e desastres são mais impressionantes. O mundo parece pior do que é porque a mídia dá mais importância às mais notícias do que às boas notícias. É da natureza humana reagir mais dramaticamente a potenciais perdas e ameaças do que a potenciais ganhos e oportunidades. Notamos mais contratempos a desastres, pois eles podem acontecer da noite para o dia a partir de um único ponto de falha, enquanto o crescimento a progresso tende a acontecer gradualmente. A invenção dos aviões ao longo dos anos mudou a história, mas não é tão sensacional. quanto um acidente de avião que matou todos a bordo. Na realidade, as coisas estão melhorando a longo prazo. O otimismo é a crença de que você tem uma boa chance de resultados positivos a longo prazo, apesar dos contratempos de curto prazo. Analistas e especialistas tendem a fazer previsões pessimistas com base nas tendências atuais, sem levar em conta as inovações e adaptações do mercado. Olá, ouvinte! Obrigado por escutar a Top Audiolivros! Lembre-se de seguir o nosso canal aqui na plataforma e também as nossas redes sociais. Preparamos um gráfico do livro com as principais ideias e sacadas do autor. Clique agora no link gráfico do livro na descrição e tenha acesso ao material ilustrado com passos simples e fáceis para você saber tudo sobre o livro em minutos. O ser humano é resiliente e inovador. A dor e os problemas nos motivam a encontrar soluções novas e inovadoras. Na década de 1970, foi previsto que ficaríamos sem petróleo devido aos nossos níveis de consumo e ao rápido crescimento populacional. No entanto, isso não aconteceu porque melhoramos a eficiência de combustível e desenvolvemos formas inovadoras de extração de combustível. O Japão estava em ruínas no final da Segunda Guerra Mundial, mas conseguiu se recuperar fortemente. Não somos computadores ou planilhas. Somos seres humanos com sentimentos irracionais. Portanto, não tente ser friamente racional em suas decisões financeiras, não vai funcionar. Em vez disso, tente ser mais razoável, mantendo suas tendências humanas em mente. Em teoria, você deve optar por investimentos mais arriscados quando jovem, pois ainda terá tempo de recomeçar se perder tudo. Mas, na verdade, se você perder tudo, provavelmente desistirá e mudará para outra estratégia. Suas probabilidades históricas de retornos positivos nos mercados dos Estados Unidos são de 68% em um ano, 88% em 10 anos e 100% em 20 anos. Em vez de tentar vencer o mercado por meio de especulações de curto prazo, é melhor ficar por aqui o tempo suficiente para que seus investimentos sejam recompensados. Adote uma mentalidade de sobrevivência e aproveite a composição. O Armbife pode ser um investidor brilhante, mas seu maior segredo não é sua estratégia ou fórmula de investimento, é a hora. Ao contrário da maioria das pessoas, ele começou a investir quando tinha 10 anos, então, quando completou 30 anos, quando a maioria das pessoas começa a investir, ele já tinha um patrimônio líquido de US$ 1 milhão de dólares. Ainda assim, 81,5 bilhões de dólares de seu patrimônio líquido de 84,5 bilhões de dólares vieram depois que ele completou 65 anos. Esse é o poder da composição e do tempo. Os cientistas agora estimam que houve cinco eras glaciais na história da Terra, não apenas uma. Eles teorizam que um pouco de gelo que sobrou de um verão frio é suficiente para desencadear mudanças combinadas nas temperaturas globais para causar uma era glacial. A composição só funciona se você puder dar a um ativo anos para crescer, como um carvalho que atinge lentamente a maturidade. Você não precisa de altos rendimentos, você precisa de retornos decentes e consistentes. Não corra grandes riscos na esperança de obter os maiores retornos possíveis. Procure retornos decentes que possam ser sustentados por um longo tempo. Aumente seu horizonte de tempo, comece o mais cedo possível e espere o dinheiro crescer. Ficar rico é diferente de permanecer rico. Existem muitas maneiras de adquirir dinheiro, a maioria das quais exige que você corra algum risco. No entanto, uma vez que você tem o dinheiro, a única maneira de mantê-lo é através de uma mistura de frugalidade e cautela. Tenha em mente que você pode não conseguir replicar seu sucesso anterior e pode facilmente perder o dinheiro que tem. Portanto, seja o mais frugal e cauteloso possível. Afinal, há muitas poucas coisas que valem a pena correr o risco de remover. Adote uma mentalidade de sobrevivência fazendo três coisas. Tente ser financeiramente inquebrável para que você possa ficar tempo suficiente para que a composição funcione. Lembre-se, você não precisa de altos retornos, você só precisa de retornos consistentes e ininterruptos por um longo período de tempo. Espere que as coisas não saiam como o planejado. Crie uma margem de erro e sempre viva dentro de suas possibilidades. Tenha uma personalidade forte, seja otimista em relação ao futuro, mais paranoico com os obstáculos que podem atrapalhar. Não importa o quão completos sejam seus planos, as coisas ainda serão diferentes. Portanto, sempre planeje a probabilidade, não a certeza, e inclua uma margem de segurança. Isso irá prepará-lo para uma gama mais ampla de resultados. Nos primeiros dias da Microsoft, Bill Gates pretendia reservar a folha de pagamento de um ano inteiro como reserva financeira. Da mesma forma, Warren Buffett sempre garante que a Berkshire Hathaway tenha dinheiro mais do que suficiente. Leve em consideração a volatilidade em seus planos de investimento. Por exemplo, você pode sobreviver, tanto técnica quanto emocionalmente, se seus ativos caírem 30%? Em seus planos de aposentadoria, construa alguns amortecedores em seus retornos esperados. Você pode apontar para taxas de retorno de 8%, mas certifique-se de que você ficará bem com apenas 4%. Para ser conservador, Ouzel assume que seus rendimentos de longo prazo serão um terço abaixo das taxas históricas. Nunca jogue com cada dólar que você tem. Mesmo que algo tenha 98% de chance de sucesso, ainda enfrenta um risco de 2% de fracasso. Adote uma abordagem rigorosa ao dinheiro, reservando uma parte de seus fundos para investimentos mais arriscados e protegendo o restante. Para minimizar os danos de desastres potenciais, evite pontos únicos de falha, como ter uma única fonte de renda. Reserve alguns fundos para dias chuvosos ou economize para eventos inesperados. Tudo tem um preço, embora não necessariamente em termos monetários. Esteja disposto a pagar o preço pelo sucesso financeiro. Os retornos de mercado não são gratuitos. Retornos mais altos tendem a vir com riscos mais altos, e com isso, o preço da incerteza, dúvida e arrependimento potencial. Ao investir a longo prazo, você deve estar preparado para aceitar as flutuações de mercado de curto prazo. Pense na volatilidade do mercado como uma taxa pelo investimento, não uma perda, multa ou penalidade. Afinal, estamos dispostos a pagar por boa comida, carros, casas e férias. Por que não pagar uma taxa por bons retornos de investimento? Conheça e concentre-se em seus objetivos financeiros. Uma das coisas mais difíceis de fazer é parar de mudar o poste da baliza. Ouvimos falar de pessoas que já possuem quantidades inimagináveis de riqueza, poder e prestígio, mas acabam falidas porque permitem que a ganância assuma o controle. Não se compare com os outros, pois sempre haverá alguém que tem mais do que você. Se sua ambição e expectativas excederem continuamente seus níveis de satisfação, você nunca será feliz. Suficiente é diferente de muito pouco. O oposto de suficiente vai ser insaciável ao ponto de se arrepender. Saiba quando parar de perseguir mais. Não adianta perder o que você tem, por exemplo, reputação, liberdade, amor, felicidade, pelo que você não precisa. Estudos descobriram que o fator mais importante por trás da felicidade das pessoas é um senso de controle sobre a própria vida, não fatores materiais, como o tamanho de seu salário, casa ou status. O dinheiro é importante não porque permite comprar itens de luxo, mas porque tem o potencial de comprar tempo e liberdade de escolha. Ser independente não significa que você tem que parar de trabalhar. Ele simplesmente lhe dá a flexibilidade de escolher que trabalho fazer, quando fazê-lo e com quem fazê-lo. O nível mais alto de riqueza é a capacidade de escolher o que você quer fazer ao acordar todas as manhãs. As pessoas procuram riqueza e status para indicar o quão bem-sucedidas elas são. Em última análise, o que eles querem é o respeito e a admiração dos outros. Infelizmente, você não ganhará respeito exibindo sua riqueza. Podemos admirar um bom carro e imaginar como seria legal se pudéssemos dirigir aquele carro, mas não olhamos para os pilotos. As pessoas vão invejar suas posses, não você. A melhor maneira de ser amado, respeitado e admirado é ser gentil, humilde e empático. As pessoas querem ser milionárias porque querem gastar um milhão de dólares. No entanto, gastar um milhão de dólares é literalmente o oposto de ser um milionário, já que riqueza é igual à quantidade de dinheiro que você não gasta. Conheça a diferença entre ser rico e é mais rico. Os ricos têm altos rendimentos e os gastam em grandes casas e carros de luxo. Eles mostram seu poder de compra. As pessoas ricas guardam seu dinheiro e o usam para aumentar suas opções e poder de compra no futuro. Para ser rico, você precisa de disciplina para se concentrar em seu objetivo de longo prazo. Resista ao desejo de gastar o dinheiro agora, seja para exibí-lo ou para desfrutar de algo imediatamente. Sua taxa de poupança é mais importante do que sua renda ou retorno de investimento, e está totalmente sob seu controle. Alguém que ganha 20 mil dólares, mas economiza e investe 5 mil dólares será muito mais rico do que alguém que ganha 100 mil dólares e poupa e investe mil dólares. A melhor maneira de aumentar suas economias é diminuir seu ego. Pessoas com maior resiliência financeira não ganham mais, eles simplesmente não gastam dinheiro para impressionar os outros. Não economize dinheiro apenas para comprar uma casa ou um carro, manter como um bom hábito. Mais economia significa mais dinheiro para compor, mais flexibilidade a controle sobre seu tempo e mais amortecedores financeiros durante tempos difíceis, por exemplo. Você pode manter seus investimentos ou esperar por melhores oportunidades em vez de ser forçado a vendê-los por desespero. Nossos sonhos, prioridades e personalidade mudarão nossa idade e experimentaremos a vida. O que queremos e precisamos hoje não será o mesmo que queremos e precisamos daqui a 10, 30 ou 50 anos. Em seu planejamento financeiro, evite extremos, por exemplo. Não assuma que você ficará bem com uma renda muito baixa ou que trabalhará longas horas por mais dinheiro. Olá, ouvinte! Obrigado por escutar a Top Audiolivros! Lembre-se de seguir o nosso canal aqui na plataforma e também as nossas redes sociais. Preparamos um gráfico do livro com as principais ideias e sacadas do autor. Clique agora no link gráfico do livro na descrição e tenha acesso ao material ilustrado com passos simples e fáceis para você saber tudo sobre o livro em minutos. Aceite que suas prioridades vão mudar. Não deixe que os custos irrecuperáveis, esforços ou investimentos passados o prendam ao passado. Aceite que você mudou de ideia e siga em frente. Aproveite o poder da composição em todos os aspectos de sua vida. Em todos os momentos de sua vida, invista constantemente nas coisas que são importantes para você, por exemplo, reserve algumas economias, tempo para si mesmo e com seus entes queridos. Alguém que está investindo com um horizonte de 30 anos deve abordar o mercado de maneira diferente de alguém com um horizonte de um ano ou até um dia. Não siga cegamente os outros, pois eles podem estar jogando um jogo financeiro completamente diferente do seu. As bolhas de mercado ocorrem em parte porque as pessoas recebem sugestões financeiras de outras. Muitos investidores são na verdade especuladores que esperam ganhar dinheiro rápido. Os traders de curto prazo, por exemplo, pessoas que negociam ações no mesmo dia, são atraídos pelo impulso de curto prazo. À medida que mais traders entram no mercado, bolhas começam a se formar. Uma vez que o impulso é perdido, esses comerciantes sairão do mercado. Os investidores de longo prazo sofrerão se fizerem o mesmo. A maioria das recomendações de ações dos analistas também são feitas sem levar em conta suas metas pessoais de investimento. Quando você vê um médico, espera que ele faça um diagnóstico adequado antes de recomendar o tratamento. Da mesma forma, considere apenas aconselhamento financeiro adaptado aos seus objetivos financeiros. Seja claro sobre o jogo que você está jogando. Para manter o foco, tente escrever uma declaração de missão para seus investimentos. Por exemplo, a declaração de Ouzel foi Sou um investidor passivo otimista sobre a capacidade do mundo de gerar um crescimento econômico real e estou confiante de que nos próximos 30 anos esse crescimento se acumulará em meus investimentos. Juntando tudo Aqui está um breve resumo das principais ideias que consolidamos nas três sessões anteriores. Título do capítulo do livro Ninguém é louco Sorte e risco Nunca é suficiente Capitalização confusa Ganhar riqueza versus ficar rico Você ganha Liberdade O paradoxo do homem no carro Riqueza é o que você não vê Economize dinheiro Razoável e racional Surpresa Espaço para erro Você vai mudar Nada é gratuito Você e eu A sedução do pessimismo Quando você vai acreditar em qualquer coisa Ideia-chave As pessoas têm opiniões diferentes sobre dinheiro Sorte e risco têm um impacto maior do que habilidades Aprenda a parar de mover o poste do gol Aproveite o poder da composição Fique rico é diferente de permanecer rico Fique bem com falhas Elas são a norma A liberdade não tem preço Dinheiro não compra respeito As riquezas são exibidas A riqueza está escondida Menos ego Mais poupança Ser razoavelmente sensato Não friamente racional O passado não prevê o futuro Tenha uma margem de segurança Espere o seu próprio futuro mudar Esteja disposto a pagar o preço do sucesso Conheça e jogue seu próprio jogo Há razões para otimismo, ou a longo prazo Cuidado com suas histórias Geralmente há uma lacuna entre o que as pessoas aconselham você a fazer e o que elas mesmas fariam Ou Zéu acaba compartilhando a abordagem financeira de sua família Em uma palavra Eles têm apenas um objetivo financeiro principal Independência ou a capacidade de fazer o que quiserem em seus próprios termos Eles se contentam com uma casa decente, um carro e um estilo de vida modesto À medida que sua renda aumentou ao longo dos anos, eles economizaram a maior parte porque já estavam confortáveis com seu estilo de vida Eles gostam de atividades gratuitas ou de baixo custo, como exercícios e leitura, e não veem necessidade de gastar dinheiro para impressionar os outros Em suma, eles pararam de mover o poste do gol Na verdade, eles compraram sua casa sem hipoteca Isso não faz sentido financeiro, mas dá a eles uma tranquilidade de que eles valorizam acima de tudo O Zéu também mantém 20% de seus ativos, exceto sua casa, em dinheiro ou como rede de segurança A O Zéu começou como selecionadora de ações, mas não investe mais em ações individuais Todos os seus investimentos em ações estão agora em fundos de índice de baixo custo Contanto que você seja financeiramente independente, você não se importa se superar o mercado ou maximizar seus lucros A abordagem acima funciona para o Zéu, mas pode não funcionar para você A chave é ser claro sobre seus próprios objetivos, projetar seu próprio jogo de acordo e gerenciar seu relacionamento com o dinheiro para que você possa levar uma vida feliz e gratificante Outros detalhes do livro a serem observados O Zéu apresenta contos e investigações empíricas para explicar cada um dos conceitos sobrepostos acima O livro também inclui um pós-escrito sobre por que os consumidores nos Estados Unidos pensam da maneira que pensam Para mais detalhes e artigos de O Zéu, visite colaborativofund.com Sobre o autor Morgan O Zéu é sócio do The Collaborative e fã de ex-colunista do The Motley Fool e do The Wall Street Journal Ele é duas vezes vencedor do Society of American Business Editors e Vritersa Best in Business Award Vencedor do New York Times Sydney Award E duas vezes finalista do Gerald Loeb Award for Distinguishing Business and Financial Journalists Sobre top audiolivros Nosso trabalho é extrair as riquezas de sabedoria dos melhores livros do mundo Dividindo em conceitos e etapas simples para pôr em prática o conhecimento adquirido Apresentamos o material extraído, em gráficos e um e-book dos principais ensinamentos, com áudio do mesmo Então você pode absorver rapidamente e organizar as principais ideias, facilitando a aplicação dos insights apresentados